Detox Produções, o número 1 da NET O número 1 da NET Cali caiu, cali caiu, cali caiu Bebê não é male, male é bebê male Bebê não é male, male é bebê male Cali caiu, cali caiu, cali caiu Bebê não é male, male é bebê male Atenção aí, minha boca perde, minha boca toma Provocaram, provocaram, agora volta que aguenta Provocaram, provocaram, agora volta que aguenta Umas barras com garra Entro na vibe sem tetrafão Estou bem firme com meus pés no chão Cada vez mais forte na contramão Versos quentes na composição Nessa cadência de animação Isso é uma arte de curação Como um sexto ou pipa do açou Manda uma garra, começa o teu show Tá aqui cê, tá aqui cê, tá aqui cê Tá aqui cê, tá aqui cê, tá aqui cê Tá aqui cê, tá aqui cê, tá aqui cê Cali caiu, cali caiu, cali caiu Bebê não é male, male é bebê male Bebê não é male, male é bebê male Cali caiu, cali caiu, cali caiu Bebê não é male, male é bebê male Bebê não é male, male é bebê male Provocaram, provocaram, agora vão ter que aguentar Provocaram, provocaram, agora vão ter que aguentar Umas barras com garra Daqui se diz, daqui se, daqui se diz, daqui se Me tempera, me tempera, me tempera só com cerveja Com cerveja, com cerveja A boca é minha, o dinheiro é meu Minha boca pesa, minha boca toma Vou levar recado, vou levar, vou levar, vou levar recado Vou levar, vou levar, vou levar recado Bebê não é mole, mole é bebê, mole Bebê não é mole, mole é bebê, mole Quem não sabe o que é que ali caiu Que ali quer dizer, que o salário está na conta E os multa encaixa Rizca, rizca, rizca Maior, pega o saco Que ali caiu, que ali caiu, que ali caiu Bebê não é mole, mole é bebê, mole Bebê não é mole, mole é bebê, mole Que ali caiu, que ali caiu Bebê não é mole, mole é bebê, mole Bebê não é mole, mole é bebê, mole Fiquei com minha vida Não vou ficar nessa casa Mascarado crua, boxe de la muerte Ei, ei, sou a chapó, é muito a tosse Mascarado